Fala galera, Sandro Gameplay de volta aqui com vocês e hoje com mais uma partida aqui de Black Ops 3, é isso aí galera, vou estar fazendo mais uma partida aqui, já ouvi umas outras partidas e o sinal estava um pouco melhor, e eu vou estar mostrando aí para vocês um pouco mais do jogo aí, espero que vocês gostem. . 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 Outras costas, fora eu não conhecia os mapas ainda direito, acaba dando umas vacilantes. Outras costas, fora eu não conhecia. 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 E aí 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 E aí